Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal, família de Biancardi manda terminar com Neymar e Bruna Marquezine reage. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso aí por esse babado, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Pessoal, na última sexta-feira, Neymar ironizou as acusações de traição e recebeu uma resposta da cunhada Bianca Biancardi. Neymar, meus amores, não gostou da investida e deixou de seguir a irmã de Bruna Biancardi no Instagram. Abre aspas, eu poderia enviar isso pelo WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Fecha aspas. Reclamou aí a cunhada do Neymar. E antes disso, pessoal, Neymar tinha aí questionado no Twitter se mais alguém ia surgir, né, com prints de uma possível traição dele à Bruna Biancardi. E sem ser seguida aí por Neymar, pessoal, Bianca Biancardi ganhou mais de 200 mil seguidores em poucas horas após, né, a polêmica familiar tomar conta aí das redes sociais. Vale lembrar, né, que Neymar confirmou aí que traiu Biancardi, meus amores, através de uma postagem no próprio Instagram. A traição teria acontecido aí na véspera do dia dos namorados deste ano. Meus amores, o que vocês acharam aí, né, das palavras da irmã da Bruna Biancardi dessa atitude, né, do Neymar de deixar de segui-la? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Com isso, pessoal, o que está viralizando aí nas mídias sociais é que a família da Bruna Biancardi mandou ela terminar aí com o Neymar e a Bruna Marquezine teria reagido aí a essa situação. De acordo aí com alguns internautas, gente, a Biancardi, né, teria ido embora da casa do Neymar e teria colocado aí um ponto final no relacionamento deles a pedido aí da família dela. E aí, gente, o que vocês acham, né, será se realmente a família da Bruna Biancardi mandou mesmo ela terminar com o Neymar e a Bruna Marquezine reagiu? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Lembrando, meus amores, que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês. E aí Obrigado.